Ser fluente no idioma não significa que você sabe que você fala 100% das coisas sérias. Vem um pouquinho do que eu acabei de falar pra você, né? E eu sou um exemplo claro disso, tá? Eu sou fluente porque eu vim morar na sua secundária criança, mas eu aprendo novas palavras, expressões e várias outras coisas todo santo dia. E no português é a mesma coisa, você é fluente, você se comunica com total liberdade, você tá aí conversando com seus amigos e tal, mas sempre você tá aprendendo alguma coisa nova. Sempre tem a sua voz, você vai conversar com a tua avó, tua avó lá, salta uma palavra que você nunca ouviu na vida, mas que realmente existe, tá? Uma expressão que era utilizada no tempo dela e que não utiliza mais hoje em dia, mas existe essa expressão. Então você sempre tem alguma coisa que você não conhece, que você tá aprendendo. Então ser fluente não significa que você alcançou a perfeição do idioma. Coloca isso na sua cabeça. Não é porque você é fluente no português, no inglês, no japonês, no francês, que você alcançou a perfeição suprema do idioma. Não, nem um pouquinho. Fluente é uma pessoa que conseguiu alcançar um nível que ela não precisa mais ficar pensando na hora de montar frases, que ela consegue ter uma conversa com alguém sem nenhum problema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL